Olá, amigos do Manto Juventino, sejam bem-vindos a mais uma sessão de unboxing. Hoje aqui diretamente do Centro Social do Juventus, um lugar muito agradável. É agradável também essa nossa sessão de unboxing de hoje, que não é bem uma coisa recebida, uma aquisição. É um retorno, né? No começo do ano nós fizemos parte de uma exposição em homenagem ao goleiro Barbosa, que fez 100 anos, o centenário do goleiro Barbosa, que foi goleiro da seleção brasileira, goleiro que foi marcado pela derrota da Copa de 50, mas que essa exposição ajuda a resgatar a memória dele como um dos grandes do futebol brasileiro. E nessa exposição foi feito também um painel com camisas de goleiro e a gente teve a honra de participar emprestando algumas camisas do Juventus. Então o Museu do Futebol, já há algum tempo, retornou essas camisas para nós. Está até aqui o símbolo do museu, aqui, bonitinho. E eu achei que eles cuidaram tão bem, com tanto cuidado, com tanto esmero, na guarda desse material que foi emprestado ao museu, que eu fiz questão de mostrar aqui como se fosse um unboxing mesmo. Não chega a ser uma aquisição, mas é uma forma de mostrar como eles valorizam o material que é passado ali para ser exposto e devolvido aos colecionadores. Olha só, eu garanto que eu não passei do museu as coisas com esse cuidado de guarda. Eu passei numa sacolinha ali, num plastiquinho, mas jamais imaginei que fosse devolver dessa forma. Então eu até agradeço a pessoa da Maíra e também o pessoal do Centro de Documentação do Futebol. Peço permissão até para eu estar rasgando aqui, porque a gente vai ter que fazer uma abertura desse jeito. Essas camisas aqui foram emprestadas lá pelo museu. Claro, o museu. Aqui pelo Manto do Juventil. São essas duas camisas aqui que estiveram lá. Então aqui é uma camisa Hulk de R$95,00, né? Camisa bem cheia de desenhos diferentes. E aqui é uma camisa Gold Keeper de R$96,00, tá? Essas duas camisas foram emprestadas ao museu. Estiveram lá participando da exposição. A gente fica muito feliz e agradece o convite. Sempre que tiver também alguma coisa que nós pudermos contribuir, estaremos à disposição do Museu do Futebol. É isso por hoje. A gente se vê na próxima semana. Curtam o vídeo, compartilhem. Se inscrevam no canal. Sigam a gente nas redes sociais também. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho